Eu sempre conto que a primeira entrada numa quadra de tênis, para mim foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Eu tinha 8 anos de idade, minha mãe pede para o Nunes, meu primeiro professor, me colocar no tênis, tentando me tirar do futebol de salão. Estou para dar aquele primeiro passo para entrar na quadra e eu sinto com muito respeito, mas ele bota a mão perto do meu peito e fala, pera, calma, não entra ainda. E ele me fala uma frase, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo, numa quadra de tênis. Aqui você tem que ter respeito, aqui você vai aprender muitos valores, muita coisa legal, divirta-se. E eu lembro que com 14 para 15 anos, me arrepia de lembrar, é a mesa, o abajur, que é um abajur redondo em cima, 4 cadeiras, eu e minha mãe e meu pai. E meu pai olha para mim e fala assim, você quer mesmo jogar? Você quer ser tenista? Você paga o preço? E eu falo, pai, paga o preço que for. Aí ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer, mas é 8,80. Eu vou fazer você parar de estudar um ano, eu vou te dar a chance de treinar na Argentina e você tem um ano. E você tem que voltar entre os três melhores da Argentina. Se você ficar entre os três melhores da Argentina, você ganha mais um ano para ficar. Se você não ficar, você volta e vem trabalhar comigo no estúdio. É pegar ou largar. E eu falei, vamos embora. Não tinha a mínima ideia se isso era possível. Não tinha a mínima ideia do nível dos tênis argentinos. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tinha pela frente. Mas eu queria. E eu lembro que ele me pediu mais duas coisas. Eu tinha que fazer um curso de computação e um curso de fotografia. Eu fiquei uma semana indo no curso de computação e fui três semanas no curso de fotografia até o dia que eu parei de contar para o meu pai. E meu pai, de vez em quando, me fazia perguntas a respeito de fotografia e eu achando que eu conseguia enrolar um fotógrafo. Perguntava sobre abertura e eu tentava enrolar até um dia que ele falou, Fernando, você não está indo no curso de fotografia. Eu falei, é pai, não quero fazer fotografia, não quero fazer computação, eu quero jogar tênis. Até hoje eu não sei e eu perguntei isso para minha mãe faz um mês mais ou menos. Eu falei, mãe, você acha que o meu pai, se eu tivesse terminado sete, cinco, você acha que o meu pai me tiraria do tênis? Minha mãe falou, não tenho ideia. Não sei, tu papai era um e louco. Pero sirviu. Até hoje eu não sei, infelizmente o meu pai já foi embora e eu não tenho como perguntar para ele. Mas eu não sei se era verdade ou não nesse terceiro lugar da Argentina. Eu acabei esse ano como número dois. Aí eu realmente, eu tive certeza que eu era tênis.